Mãe 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 Na beira da praia Mãe me chamou pra dançar Dançando no vento A puça com a boca Na beira da praia Mãe me chamou pra dançar Dançando no vento A puça com a boca Mãe me chamou pra dançar Mãe me chamou pra dançar Levanta a princesa Mergulhando a dor No mar Mãe me chamou pra dançar 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 Vamos deixar a luz em seu ódio se espanhar Sem vontade de ser mais pergulhar do amor Vamos deixar a luz em seu ódio se espanhar Música 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 Música